Pessoal, eu acabei de tomar um banho já, né? Agora eu vou pentear esse cabelo, vou marrar, né? Fazer um rabo, porque tá muito calor. De dia tá fazendo frio, de noite tá fazendo frio e de dia tá fazendo calor. Então já tá chegando o calor. Isso mostra que o calor vai ser, esse ano vai ser insuportável. Tá bom? Vou marrar essa juba aqui, porque tá um calor danado, não vou de cabelo solto. Vou marrar um rabo de cavalo e vou lá, tá bom? Beijos! Acabei de chegar aqui no Parque Ecológico Quinta da Mata, que é chamado Nelson José Gonçalves da Cruz, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu ouvi falar que ele tem 36 mil metros quadrados, vai fazer mais 10. Vai fazer também uma sede da Guarda Municipal pra cuidar. E uma sala de aula pra que os professores venham estudar com os alunos, com tudo ecológico, madeira de reflorestamento. Gente, bora conhecer comigo? Vamos lá! Aqui é a entrada dele, ó, muita mata. Vocês vão ver muita mata aqui. E é muito bom porque Birigui... Birigui é uma... A terceira cidade que menos tem árvores. E a árvore é muito bom, né? Melhora o clima, o ar. E é muito bom. Eu tô aqui nessa trilha. Eu vou ir mostrando pra vocês, tá? Alguns lugares. Até onde der minha bateria e o meu espaço aqui. Eu tô aqui já com água. Tá muito calor. Tá muito calor, né? E... Já tô aqui com a minha aguinha, né? Vim de chinelinho pra poder andar a trilha. Muito legal. Muito fresquinho aqui dentro. Vocês não têm noção. A respiração é outra. É outra. E é muito gostoso. Ó, só mato, mato, mato. E mato. Então vai ser muito... Então, gente, ó. Aqui tem essa entrada. Eu vim daqui, né? Ó, tem lixinho pra todo lado. Tem essa entrada pra cá. E tem pra cá, ó. E eu vou seguir pra frente. Aqui tem uma encruziada. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tá escrito aqui, ó. Pra cá, academia, orquidário, banheiro e pássaro. Vamos dar uma olhada nas orquidárias aí? É, é outro lado também. Gente, eu já tô escutando o dinossauro gritar. Eu já tô escutando ele gritar. Muito legal. Ó, tem uma pessoa vindo ali. Gente, é muito gostoso. Se vocês virem em Birigui, não deixem de vir visitar esse parque ecológico. Se chama Quinta da Mata. É um residencial onde tem muitos terrenos. Gente, o ar é maravilhoso. Maravilhoso. E as prestações são bem acessíveis. Tô até pensando em comprar, adquirir um lote desse. Muito legal. Isso aqui, ó. É pros pássaros comer. Eles põem a ração pros pássaros comer. Aqui a gente tá entrando no orquidário. Gente, vocês vão ver que é tudo ecológico. Então, são tudo meio pesados. Só que não tem plantas aqui. Por isso que vai ser feito uma série da Guarda Municipal aqui. Pra cuidar. Pra essas coisas não acontecerem. Pra lá ter mais o quê? Gente, ó. Pra cá tá o parque. Pra cá tá o parque, o orquidário e o banheiro. Eu vou dar uma virada aqui e mostrar pra vocês. Eu encontrei o primeiro dino. Olha. Eu encontrei o primeiro dinossauro. Que bonito. Olha o nome dele aqui. Que bonito. Gente, vocês acreditam que existiu isso aqui antes de Cristo? Se existiu esses bichos, por que não sobrou nenhum? Não deveria ter tido alguma coisa pra mostrar que ele existe? Porque a arca existiu. Eu não sei se eu tô errada. Se eu tô errada, alguém me corrija aqui. Mas a arca de Noé foi encontrada no monte mais alto, parece que, do mundo. No monte Ararat, parece que é na Rússia. Isso aqui deveria ter algum vestígio. Pra lá eu não sei o que que é. Mas eu vou até ali pra ver. Oh! Esse aqui é lindo. Esse é muito bonito. É grandão. Ele faz um som. Porém, eles estão desligados. E é enorme. Ó. Esse é o Pterodáteros. Meu Deus. Eu fico imaginando um bicho desse na Terra. Muito gostoso aqui. Pena que eu tô suada. Tá tudo despenteada, mas... Valeu a pena. Tá? Cheguei aqui e vi agora um outro dinossauro com as caras da minha cunhada. O que é... Como que chama? Espinossauro. Será que é porque ele tem alguma coisa de espinho? Mas olha... Que medo. Oi, Dino. Isso aqui, ó. Nele lembra meu primo. Mas a cara é da tua irmã, Zaias. Muito, muito, muito. Vamos dar uma olhada. Deixa eu tirar uma foto dele. Olha. Aquele passarinho que voava. Lembra? Gente, lembra aquele passarinho? Eu vou virar aqui. Né? Aquele passarinho, aquele dinossauro que voava. Ó. Cara estranha. Deixa eu ver o que ele é. Pterodátil. Esse é ele, ó. Deixa eu entrar aqui contra o sol pra vocês verem. Que lixo. Gente, eu gostei muito disso. Parque ecológico. Ele foi feito por um grupo de empresários. Pra poder melhorar o ar de Birigui. E... É muito bom. Muitas árvores, ó. Gente, vocês não tem noção. Acho que como é gostoso respirar aqui. Nessa placa. Um outro dino. Aparece aquele lá de trás. Estrogossauro. Tem alguma coisa misturada com estrogonose e dinossauro. Olha só. Olha só. Gente, isso tá muito gostoso. O ar. Vocês não tem noção. Vou continuar a trilha. E pra vocês andarem aqui, ó. Água com promessão. Água tá geladinha. Aqui tem outros dino. Esse tem uma cara um pouco mais agradável. Nariz de cobra. Ó. Esse é o... O Iguodon. Iguodon. Peraí. Minha língua tá atrapalhando. Ó o nome deles aqui. Iguodon. Minha língua tá coisada. Deus me livre. Olha. Parece uma caverna. Consegui a trilha. Eu tô suada, mas tá valendo a pena. Parece que tá vivo. Parece mesmo. Cara... Cara dele é de que tem quem tá vivo. Gente, esse é lindo. Eu gostei. Apesar de ele ter esse cucurute na cabeça. Ele é lindo. Olha. Que coisa linda. Segura pra mim minha água. Olha que lindo esse. Gente, desculpa que eu tô toda descabelada. Mas tá valendo a pena. Lindo esse, né? Olha aí. Deixa eu ver, gente. Vamos seguir a trilha pra nós dar uma olhada. Vai só de sagranagem. Olha a folha. Ó. Esse ainda vai nascer. Ó. Esse aqui. Sabe o que tá me lembrando? Aquele filme. Que tinha um monte de ovo. O dinossauro tava andando na cidade. Tinha um monte de ovo. Eles queriam matar um dinossauro. Mas ele era uma fêmea. E embaixo tinha vários ovos. E aí, em vez dele cuidando do lado de cima. Que tava germinando. Era o outro lá de baixo. Lindo esse. Aí tem os banquinhos. Que árvore linda. Ai, eu tô cansada. Ai, eu tô cansada. Eu vou dar uma volta aqui. Vou ver o outro ali. É, não pode fumar. Não pode beber. Porque uma faísca de... Uma bituca de cigarro que cai aqui é fogo. É 36 metros quadrados. Eles vão fazer mais 10. E eu cheguei no final. Que era por daqui que entrava, né? Mas agora mudou. Entra por lá. Ó. E aí, eu cheguei no final. Tchau. Aqui é a entrada do parque. Eu entrei pelos fundos. Agora eu vou dar mais uma filmada pra vocês. Ó, pra cá. Torneio de pipa. Torneio de pipa. Torneio de pipa. Torneio de pipa. Pra cá. Eu esqueci o nome desse bairro. Mas olha que legal. Madeira. Ai, pra puta que pariu. Deixa eu tirar uma foto sua ali atrás. Vai ali. Que que tá escrito aqui? Deixa eu tirar a foto. Deixa eu tirar a foto. Que bonitinho. Você trouxe ele pra passear? Ai, que bonitinho. Ele tem nome? Ele tem nome? Ele tem nome? Ah, tá. Tá. Olha ali o Toquinho. Que bonitinho. Subindo. Vamos. Olha lá. Ele vai cair, ó. Ai, que calor. Olha aquela árvore. Olha aquela árvore. Eu quero aquela árvore. Já tirei, Stephanie. Gente, meu penho tá da cor do chão. Ó. Mas valeu a pena. Por isso que eu já vim de chinelo. Só que eu sabia que ia ter que andar. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa placa. Ó. Esse foi um dentista. Muito renomado aqui na cidade. Porque ele era muito bronzinho. Segura aqui. Esse é o nosso prefeito. Cristiano Salmeirão. Ele tá sendo um ótimo prefeito. Ele entrou agora, mas já fez bastante coisa. Nossa, porque eu queria cortar isso aqui. Deixa eu dar uma olhada. Queria cortar isso. Eu tô coisando. Nossa, eu não trouxe nem um óculos de sol. Eu estou morrendo. Nossa, aquela pontinha lá que o menino tá brincando. Isso me lembra quando eu morava no Paraná. Que gostoso. Ser criança é bom demais. Acá tem a academia. O orquidário. E o banheiro. Banheiro virando assim. Deixa eu dar uma. Gente, andei muito. Meu cabelo já não tem mais nem o que fazer. Eu não trouxe nem uma prisia pra aprender. E eu tô morta. Como diz o Ney Lima. Morta jogada na BR. Gente, agora eu tô na saída. Que eu tô cansada. Dérrima. Cansei demais. Andei bastante. Eu tomei quase toda a minha água que já esquentou. Que eu vou comprar outra. Vou caçar alguma coisa pra comer. Gente, se vocês virem em Birigui. Não deixe de vim procurar esse parque. É muito legal. É muito gostoso. E eles vão tá reformando, arrumando ainda. Tá? Se vocês quiserem adquirir um... Se vocês quiserem paz, ar puro. E um preço acessível. Só vim aqui no residencial. Quinta da Mata, em Birigui. É muito gostoso. Um lugar sossegado. Eu vou dar uma virada, gente. Pra vocês verem aquela vista, ó. Pra lá é o residencial. É muito, muito gostoso. Eu estou pensando em adquirir um. Mas, ó. Tá me faltando verba. Mas quem sabe Deus prepara. Tem bastante lote ainda. O preço é acessível. E parabéns para os empresários que fez. Que tá muito lindo. Gente, olha o tanto de pessoas. Tem até pessoas de fora vindo visitar, ó. Aqui é por onde tá entrando. Aqui tem uma academia. Aquelas que tem todas as praças. É muito gostoso, gente. Olha cada árvore linda. Muito linda essas árvores. Mas, como diz o Ney Lima, eu tô morta na BR. Meu Deus, tá muito calor, gente. Eu vou aqui ver o último dinossauro. Daí eu vou já pra casa. Porque eu cansei. Gente, eu esqueci de tirar o aparelho em casa. Eu fiquei 15 dias sem colocar esse aparelho. E eu senti com o meu dente. A hora que eu coloquei, ele tá apertando bastante. Isso significa que o meu dente voltou. Minha dentista falou pra poder ficar uns dias de dia. Depois, só a noite. Ai, Deus, tô cansada. Gente, que delícia. Na verdade, nem de ir embora. Tô tentando chupar o sorvete com o aparelho. Não sei se eu tirar o perro com ele. Gente, esse aqui é o mais grandão. Olha o tamanho da boca dele. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Essa lingona. Olha. Língua preta. Esse aqui é o... Deixa eu ver. Olha, é o dinossauro Rex. Ele atingia até 6 metros e 5. Não, 6 metros e 5. E 13 de altura. Não, 13 de comprimento. Nossa. Olha. O que que é isso aqui? Isso aí é? O vulcão. O vulcão ou fogo? Fogo. Eles deveriam ter colocado uns troncos e aí um desenho laranjado aqui. Olha lá. Homens das cavernas. Não dá pra me ler daqui, eu tô arrumindo a vista. Agora é hora de ir pra casa, tomar um banho, relaxar. Foi muito bom. Enquanto durou. Gente, esse foi o vídeo. Eu vou terminando meu vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, curte aí pra mim. Tá? Se você estiver assistindo o meu vídeo e não for inscrito no meu canal, se inscreva nesse botão aí abaixo, tá? Ative o sininho de notificação. Pra que quando o YouTube veio fazer vídeo, o YouTube manda pra vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. E se você vir em Birigui, não deixa de visitar o Parque Quinta da Mata, o Parque Ecológico, tá bom? Vou mostrar pra vocês o loteamento, tá? Vocês já estão vendo um pouco, ó. Até onde vocês veem esse final aqui é o loteamento. O preço tá muito, muito bom. Eu vou pesquisar e talvez eu deixe pra vocês aqui, tá? Tem carro de tudo quanto é lugar que veio comprar. Ó. Eu não vou mostrar a placa, mas o vídeo botou poranga e tapei alguma coisa. Olha. Esses são os loteamentos, os lote, ó. Olha que coisa mais gostosa. Olha que delícia, gente. Ó. Vai vir com tudo certinho. Só chegar e construir. Pavimentado. Luz. Tudo certinho, tá vendo? Olha que coisa mais gostosa. Tá vendo? Olha a cor do meu pé. Olha só. Mas valeu a pena. E agora. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto